E aí, Fela? Hoje é dia 25, dia de Natal, 25 de Dezembro. Tradicionalmente, os irlandeses, por isso que me pareça, hoje um dia de 4 graus, sensação térmica de menos 1. Eles, tradicionalmente, vêm para o Blackwater, que é esse trampolim aqui que vocês estão vendo, pra nadar no mar. Mas toda essa loucura tem uma razão e vocês vão gostar de ver. E agora é um dos maiores eventos do ano, então, haio, rainha ou snow, algo de 1000 pessoas ou mais, vêm aqui pra nadar no mar, entre 11 e 12 e 12. Hoje não é tão ruim, é frio, como vocês podem ver, mas é bastante frio. Mas outras vezes, pode haver snow na terra ou hailstones, e as pessoas ainda caminam com a snow na hailstona para entrar no océano, o océano Atlântico, a temperatura seria de 9 ou 10 graus. Dentro da água? Dentro da água, sim. Porque agora é 4 graus aqui. Sim, cerca de 4 graus fora, então, talvez 8 graus dentro, mas é frio. Ok, ok, é bom para a ajuda. Eu te dou um monte de minhas tubs e você pode entrar. Não, eu estou bem. Por que não? Eu também. Eu vou tentar, eu vou pensar sobre isso. Então, feliz de Natal para vocês todos. Ho, 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 tenha um bom tempo. Tchau, tchau. Bom, eu sinceramente, se eu tivesse toalha, eu pularia, mas eu não trouxe toalha, não dá para se enxugar, então deixa para o ano que vem, prometo. Podem cobrar. E comentem aí embaixo se vocês fariam essa loucura também. Tchau.